avante brasil fala turma e a mexida como é que tamo beleza fazer mais um vídeo na fazenda aqui vai dar um diazinho meio corrido tá meio friozinho hoje mas nós vamos embarcar na 400 aqui nós vamos ali na outra propriedade ali dar uma olhada na água lá as represas estão secando e ainda está enchendo umas vascas d'água no poço e aí vai lá no caminho lá e eu vou filmando pra vocês lá beleza embora vamos aqui devagarzinho que tem uma mão só não tem como trocar de marcha da moto eu vou filmando vocês aí como é que tá aí na região do seio que o negócio tá feio em umas folhinhas verdes mas tá praticamente tudo seco papai seco 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 uma troca aí que nós uso aqui na vida do gado aqui tem umas bezerradinhas da rotinha em meio ai zerão de sumama bonito sumama com oito meses ai beira de coxo reprezona aqui vamos ver um vídeo mostrando um pouco aqui o caminho da propriedade agora é um negócio de frio só e eu troquei de mão na moto agora é doido mesmo a minha porteira a porteira automática tirou 30 abril ah rapaz você não tem essa tecnologia aqui não é isso aí é então muitos anos luz na frente hein o pneuzão da 250 já tá aqui ó fazendo um caos para porteiro bater muito forte até esses dias atrás rodando na carreta do trator ó nada mano o bicho é bom hein aguentou aguentou talvez se eu saio aqui segunda ele não precisa trocar depois foi embora ela vai de segunda até lá no curral até na próxima porteira seguindo o caminho aqui um vento desgramado tomara que não tenha estado ruim na gravação um vento frio vai terminar de secar o trem ó aqui tá minhãozinho ó tá mais verdinho é porque aqui é um é um brejinho olha o reprodutor cenepol aí bruto ó tem outro reprodutor cenepol aqui ó esse aqui é novo tem dois anos eu cromei agora esses dias uma carreira de cuxa aqui vamos ver se tem alguma coisa opa tá proteinado tá em dia continuando aqui vamos continuando se vocês gostarem desse tipo de vídeo vocês avisam viu vocês avisam e vocês dão o like vocês compartilham porque aí eu eu ver que vocês gostou e eu dou um jeito de pegar uma gopro alguma coisa assim que põe na cabeça aí grava mais fácil esse tipo de vídeo viu pessoal espero que vocês tenham gostando aí próxima porteira eu vou põe aqui aberto aberto Aqui é o nosso curral, nosso curralo, ali a porteira da estrada, os caminhões vão embarcar um gabinho, vocês vão vir naquela caixa nova, isso daí nem aqui. Essa porteira é boa, alguns avisados vem aí, acham que tá trancada, quer ver um cadeado, mas não tá trancado não, é só um segredinho aqui. Chegamos aqui na outra propriedade, fez um poço aqui, tá recém feito, e tá dando água pro gado ali, porque a surpresa tá só o barro, só. A gente tem outro poço aqui, tem uma, vocês vão focar, tem uma agulha ali, tem 5 metros d'água, mas a gente ficou com medo de inundar, né, na seca inteira. A gente tá com isso aqui, a gente tá até cheia, tá bom? Com essa caixa aqui, é 2.600 mil litros. Vamos pôr o cano aqui, e ligar a bomba lá, deixa eu deixar aqui pra fora pra ver, e ligar a bomba. O pessoal tá funcionando, porque eu já que eu tô aqui mesmo, vou terminar de encher ela. Olha aí, bombinha injetora ligada. Bombinha da Teve, motorzinho da... Motorzinho WEG. Ixi, é velhinha, mas dá com a do recado ainda. A água tá com essa cor aqui, porque o poço tá limpando, hein, foi recém feito, mas... Olha aí, acabei de ligar, tá até boa a água, ó, tá clarinha. Propriedade, uma lagarrotada aí, tá feio aqui, hein, tá bem seco, mas... Lá no fundo tem um pastinho ainda, bão. E nós vamos aqui. Esperando encher aqui. E daqui a pouco a surpresa, hein, o bruto... O trator bruto tá chegando, hein. Rapaz do céu. Alegria, viu, vai chegar aqui na fazenda. Terminar de encher aqui, eu volto com vocês, beleza? Olha lá, pessoal, terminando aqui, terminando de encher. Já vou encerrando aqui o vídeo com vocês. E já deu um tempo bom, né, vocês não odiam o vídeo muito comprido. Terminando aqui com a broida aqui, barraquinha tranquilo. Terminado de uma geladeira, ó, tô vendendo uma geladeira, viu. Andando uma volta aqui, não. Tá aqui na mansão aqui. E encerrando o vídeo com vocês, agradecendo aí. Se vocês gostaram do conteúdo, vocês não esquecem de dar aquela força pra nós, beleza? Ah, aqui tinha casa, hein, ó. Então a casa... Aqui é outra... Aqui, ó, vocês tão vendo? Era outra casa aqui. E aqui... Esse aqui... E era outra casa aqui. Rapaz do céu, tem um negócio que tinha... Tem um zado da morada bruta mesmo. Beleza? Mais um abraço aí, pessoal.